Por isso que, quando ela tá meio assim, eu chamo esta dupla dos meus heróis. Mamãe, eu vou ler uma carta que eu te dei. Querida mamãe, eu te amo e sinto muito saudade de você. Parabéns pelo seu aniversário. Beijo, te amo. E é tão abençoada esta mulher que ela tem, de presente ela recebeu, para os filhos dela. Um segundo avô, uma avó, ele um dos maiores cenógrafos da história da televisão, profissional, com quem eu trabalhei nos tempos de Globo, e ela, uma mulher extraordinária. Vocês vão ver a história de uma sogra que virou a segunda mãe. Prepare-se. Olá, Faustão. Oi, Abel. Pra mim ela não é a Anne, pra mim ela é a lindona, como eu a chamo normalmente. Que bom que você tá fazendo essa homenagem pra essa menina. Obrigado por esse carinho por ela. Ela é uma pessoa realmente fantástica, ela merece. Ela é tudo de bom. Na verdade, ela é minha filha também. O Flávio sempre dizia assim, eu vou, pode ficar tranquila que eu vou arranjar. A mulher que eu for casar vai ser uma mulher espetacular, muito bonita e muito do bem. Aconteceu que ele começou a namorar a Anne. O Flávio ficou quatro meses, depois que ele descobriu que ele tava com câncer, ele ficou quatro meses em São Paulo, internado, operou e ficou quatro meses se recuperando da operação, uma operação de 22 horas. E ela, nesse período, ela trabalhava no Rio de Janeiro e ela ia pra São Paulo sempre que podia e sempre que eu solicitava. O sorriso que ele fazia quando ela entrava no quarto, era assim, de emocionar mesmo. E aí a gente ficou muito unida, a gente já era muito unida e a morte do Flávio nos uniu mais ainda. Perdi um filho, que é uma dor incrível, mas ganhei uma filha. É uma filha do coração. Te amo. A reação da galera aqui, ó. Ai, falso. De respeito, de admiração e de muita surpresa com a tua história. As próprias meninas do balé, que te adoram. João, Tati, olha aí. Fausto, eu acho que quando a gente faz as coisas com coração, com amor, não tem como você receber outra coisa de volta, sabe? Eu acho que desde o dia que eu conheci o meu marido e que a gente se abraçava, a gente sentia que era um reencontro de almas. E quando ele estava no hospital e a gente se olhava, e a gente se olhava e no olhar a gente se falava. Falava, caramba, foi isso que a gente combinou antes de vir? E a gente falava, é, foi isso que a gente combinou. Então, não reclame, é isso. A gente precisa passar por isso. Mas você tem força. E ele me preparou para tudo que eu ia enfrentar dali para frente, sabe, Fausto? E ele realmente me preparou. Porque ele nunca foi um cara que me botou para baixo, pelo contrário. Ele sempre me botou na frente, ele sempre me falou, vai, você consegue, se prepara, você tem capacidade. Então, foi mais um anjo na minha vida, que veio e que me deu dois anjos lindos, o Gael e o Léo. Que me deu uma mãe, que é assim, meu braço direito e esquerdo, eu não sei viver sem eles, não sei viver sem o Abel, não sei viver sem a Sheila, não sei viver sem o Beno, sem a Fernanda, sem o Leozinho, que são amigos, irmãos, são minha família. E família é isso, gente. A gente pode não ter conexão de sangue, mas conexão de amor, ela é imbatível, ela é inquebrável, ela não rasga, ela se fortalece cada vez mais. Então, eu sempre segui meu coração, Fausto, sempre segui meu coração. E, graças a Deus, ele me trouxe até aqui. Obrigada. Obrigada.